Bom dia a todos. Gostaria de informar, antes da ordem dos itens da pauta, que existem pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 6 e itens 7, que também foi retirado da pauta. Informo que foram retirados da pauta os itens 5 e 7, que do bloco foi retirado o item 12. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 8 a 17, exceto o item 12, retirado de pauta. Depois, os itens na ordem 1, 2, 6, 3 e 4. O item 6 vai ficar para o final, por um pedido, apesar de ter sustentação oral. Os processos do bloco já tiveram sua disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada. Então, vamos submeter o bloco para a votação, lembrando que o item 12 foi retirado do bloco. Então, submeto a votação o bloco. Por mim, o bloco está aprovado. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Todos já foram disponibilizados desde a última quinta-feira. Então, o bloco considera-se aprovado. Passo ao secretário para que chame o primeiro processo.